E aí, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Takix Ogre. Vamos fazer o templo da fortaleza de Bold agora. Eu não sei qual templo é esse aqui não. Talvez seja fogo. Vamos ver. Não tenho ideia. Oh, grande xox... Ah, deusa do fogo. Grande xoxonel. Deusa do fogo. Permita-me entrar no seu santuário sagrado. Vamos embora. Esse é o templo del fuego. Então a gente vai precisar de uns personagens com dano de água. Gelo não vai ser tão efetivo aqui. Sim, bora. Eu não sei quais personagens de água eu tenho que são bons aqui. Na real, vou levar uns personagens meio neutros aqui. Vamos lá, tem um golem aqui de fuego. Nossa, só tem inimigo corpo a corpo, galera. Olha isso. Caraca, mano. Olha os inimigos que tem aqui, cara. Beleza. Cacete. É tudo porradeiro. Ogro é fraco com... E ciclope, né? É ciclope. Eu não vou nem levar... É o Juna, então. Vamos levar água, então, né? Vem você. Cherry. O Bain é um maquin de água, né? Ah, vamos levar o Beastmaster Gump. Olha só. Finalmente a gente vai levar o Gump. Vamos tirar o Gildas. Deixar o Myrdin. Vamos colocar a Ferra, a Gelada, que é a nossa Dragoa. A gente pode levar o Oxione também. Mas eu não vou levar ela, não. Então, quem que a gente pode levar aqui no lugar? O Bain. Vamos tirar o Hululun. Tirar a Aricelle. Tirar o Canops. Colocar o Bain, que é esse velho aqui. E é isso, mano. Acho que tá bom. Vamos levar. O Myrdin tá equipado com o quê? Deixa eu lembrar. Ice Blade, beleza. O Myrdin tá muito forte, cara. O Beastmaster Gump precisa estar com um buff de crítico aqui, de dragão. Crítico não, de Empowered Dragon. E o machado dele é de fogo, mano. Ferrou. Ele não tem martelo, não. Será que seria uma boa fazer isso aqui? Colocar martelo no Beastmaster Gump? Só pra gente fazer isso aqui? Isso aqui é um martelo de água. Ah, vambora, vai. Vamos pegar perícia com o martelo com ele. Só porque ele parece um Barbarian. Não vai ser tão difícil, não, galera. Fazer isso aqui do... 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 Do templo, não. Então, vambora. Vamos pegar um bônus de tanque pra nossa dragoa ou um bônus de dano? Dragon Scale, Acid Breath. Não, eu quero Pinser. Aquatic Resonance eu não quero. Eu acho que bônus de dano pro dragão é melhor. Vamos colocar... Rampart Aura. Pronto. Um dragão tanque. Dragon Scale, Pinser Attack, Tail Lash. Beleza. Uma dragoa... Uma dragoa tanque. Deixa eu ver as habilidades... Eita, tirei o Mirdin sem querer. Deixa eu ver as habilidades do Mirdin. Tá tudo certinho. É isso. Sim, bora, mano. Ela tá fraca? Acho que ela tá 30... Ah, não adianta também upar, né? Porque... Ela não vai upar mais do que ela já tá por causa do level 5. Vambora. Quem tá chegando aí, já mete aquele like no vídeo. Compartilha. Comenta. E ajuda o canal, galera. Melhor maneira de ajudar o canal é... Comentando, dando like e compartilhando. Hum. Aê, Meditate. Eu esqueci de trocar umas magias do Byrne. Talvez ele esteja... Ele esteja fraco. Não, tá forte. Tá bem forte ele. Caramba. Vamos lá. Aqua Blast. Nossa Senhora. Aqua Blast dando trezentão de dano. Aí é foda. Tá bem forte ele. Pensei que ele estivesse fraco. O ruim é... Eu dar Fire Averse no inimigo, né? Tomara que eu não dê Fire Averse nesse bicho. Vamos ver quanto dano eu vou dar com o martelo nele. 400. 400. Tá forte. Tá bem forte o dano do martelo pra quem não tem perícia com martelo. No caso do Beastmaster Gump. Simbora. Simbora. Terminar de acabar com você. E deu Ice Averse. Ferrou. Tiramos o buff. Não tem problema não. Acho que nesse tempo vão ter inimigos meio de vento e fogo, né? Provavelmente. Tem um Miss. Caramba, Ciclope usa magia? Não me lembrava disso, não. Nossa Senhora. Vai lá, velho. Meditate. Isso que é bom, hein? Por isso que é bom ter um maguinho que ataca. É bom ter esses maguinhos no começo. É só um Glass Cannon, o bicho. O que ele faz é bater. Acho que eu não vou nem bater. no Ciclopezinho. Vamos vir aqui. Vamos usar a pluma pra aumentar o nosso dano. GG. Morra! Muita vida, cara. Tanto de gente que levou pra matar esse Ciclope, hein? Caramba. Hum, eu devia ter colocado o... a skill de remover debuff na personagem. Vou colocar depois. Colocar o Easy nela. Aliviar. Não tem como subir aqui, mano. Olha isso, galera. Agora que eu me liguei. Toma, rabada! Eles vão descer, não vão. Não é possível. Eles vão vir até aqui embaixo, né? Nossa, eles não vão vir até aqui embaixo. Tá, eu vou atacar lá em cima com o meu mago. Vou acabar com eles. Se eles não descerem aqui, eu vou bombardear. Toma! Haha, duzentão! Ou eles descem aqui pra enfrentar a gente ou eles vão morrer. Eu acho que o Ranging Gale acerta lá em cima. Deixa eu curar o velho aqui. Acho que meu ataque de dano acerta no andar de cima. Vou tentar. Vamos ver. Vamos vir bem aqui. Pera, será que outros ataques como o Infinity acertam aqui em cima? Eu tô na dúvida. Mantis Strike acerta. Morreu um. Haha, morreu um já. Mas aí eu não tenho outro, né? Ah! Então o Dread Knight me acerta também. Urubain! Vamos pegar isso aqui. Vamos dar dano com a Olivia no próximo turno, caso precise. Empower. Dragon. Aqua. Aqua Hammer. Eu não vou conseguir acertar esse cara. Vamos pegar umas cartas aqui que possam ajudar. Quatrocentão de dano. Vai tomar. Caramba! Dá pra acertar todo mundo! Nossa Senhora! Chuva Ácida! Acho que eu consigo dar Rending Gale aqui em cima. Vamos ver. Consigo. Pena que não matou. Mas o dano é que não falta. Meditate. PG. PG. Vem aqui. Pega o MP aqui. Como ela dá dano de água, ela vai dar um dano insano aqui em cima. Acredito eu. Quase matou os dois. Quase matou os dois. Foi bom. Beleza. Eles não conseguem atacar a gente onde a gente está. Eles estão ferrados. acho que mais um Astray mata o de trás. Ah, o de trás correu. Ah lá, ele correu da gente. Não tem nem como acertar alguém aqui. Vamos vir pra cá pra baixo. Nossa, nem pra descer, cara. Atrás da gente. Acho que eu consigo acertar isso aqui de baixo com uma pedrada. Toma. Vou acertar os dois. Pronto. Foi um. Sobrou só o outro ali. Vamos vir aqui com o Merging. Putz, sou sem Ranging. Vai o Unde, então. Toma. Morreu. Caramba, mano. Esse é o primeiro combate, galera. Olha o cenário como é que é Troll. Esse é um cenário... Oh, dá pra subir aqui com o Denny. Eu não tava ligado. Toma. Eu não tava ligado. Dá pra subir aqui, mano. Eu dei bobeira aqui. Acertar esse cara aqui em cima é impossível. Toma. Ele tá com o Enfeeble. A Dragoa acerta ali. Droga, não acerta. Aqui de perto ela acerta? Não acerta. Pedrada não chega lá, mano. Eu vou só passar o turno. Vai lá, mago. Contemplem o mago. Caralho, não acerta, não? Deixa eu ver aqui. E seus poderes... Caralho. Ele tá com o cajado ruim ainda, esse maguinho, hein? Era pra ele tá com o cajado melhor. Opa! O Gump consegue subir agora. Fora este Gump. Boa! Rapaz, acho que eu vou usar o Fora este Gump e a Dragoazinha dele em todas as lutas aqui. De tão legal que... De tão legal que é combar esses dois. E é isso. Primeiro combate feito. Lembrando que o primeiro combate não é o primeiro piso do templo, tá? Primeiro piso do templo é agora. Vambora. Eita, porra! Templo de Xoxonel. Xoxonel, né? Seria o correto. A pronúncia. Agora eu posso levar mais dois. A Morgaine tá com quais itens? Morgaine vem aqui. Deixa eu ver os itens dela. Ela tá com... Tá com um arco bom. Agora a gente tem que levar alguém neutro aqui, né? Canopus. Vai o canopinho mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no cenário. Tem aqui. Nossa, caraca. Ok. Onde tá de inimigo tá de acordo. Beleza. Vambora. Ah não, peraí. Tem uns itens do mago aqui, né? Beijo, Staff. O que ele pode equipar aqui? Exarca, Staff. É de duas mãos. Não tem nem como equipar outra coisa nele. Vambora. Vou vim cá pra cima com a dragoa. Pedrada. Olha que cenário bonito, mano. Os caras capricharam nessa lava aqui. A lava não tinha como ser bonita assim no Super Nintendo, não. Os caras capricharam muito bem nesse jogo aqui. Vamos usar a... Ih, tamo ficando sem pluma, mano. Vou guardar. Eu me esqueci de comprar no NPC a areia e um plume. Não, gente. Nossa, não chega lá Beleza Velocidade, acho que é melhor vir pro meio Com esses personagens aqui Opa, tentou dar charme Esse aqui deve ser a prioridade Escalinha com a zarabatana Tentou dar charme no Beastmaster Gump Covarde Tentou levar o homem pra cama Vamos vir aqui Burrada nas costas O Mirdin não tem piercing Caramba É pincer, que pena Vamos vir até aqui Eu vou ter que atirar Não, 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 não Meu mouse me trollou Não Tá bom Vamos voltar aqui Chariote tarou Desgraçado Ai, caramba Será que eu consigo acertar esse cara Que tá aqui no meio Perto dos aliados aqui Acerto Nossa Ele tem que morrer, mano Ahn, vamos pegar isso aqui Aumentar nosso dano mágico Nada de dano em área Só single target Pronto, já foi Acabou Bufa a nossa dragoa Vamos vir pra cá Vai rolar porradaria, galera Eu pensei que eu não fosse usar o Beastmaster Gump Por um tempo, né Mas acabou que Tá valendo a pena Ahn Vamos vir pra cá com o Canopus Ajudar a matar esse cara aqui Ahn Nossa, não morreu, cara Por pouquinho ele não morreu Pegar a cartinha de dano Vai tomar rabada, ninja Nossa senhora É muito dano Eu prefiro muito mais um dragão que tanca Do que um dragão que cospe Cospe Fogo Porque ele consegue dar mais skill por turno Ahn Dá pra matar esse ninja aqui? Droga, não morreu, não Vamos vim cá pra cima Sair daqui da linha de confronto aqui Ahn Vamos usar o dano em área Acid Rain Pronto Tomou Ahn Vamos elevar o nosso mago aqui Que eu quero pegar aquela habilidade ali De trigar a coisa ali Será que eu consigo finalizar esse desgraçado aqui? 115 Não vai morrer nunca Vou atirar no de cima ali Arqueiro Arqueiro é bom pra isso, galera Pra você finalizar quem tá longe Não vale a pena usar um arqueiro pra finalizar o cara que tá do lado Só se o cara for uma ameaça Extremamente perigosa E se finaliza o desgraçado Mas fora isso Mas fora isso Ahn Não dá pra pisar no fogo pra curar a mulher Então vou curar normal aqui Rapá, toma pedrada E eu quero Eu crio crítico, mano Mas não vai dar pra pegar Vou ter que pegar Vou ter que pegar esse saco De coisa aqui Ahn Será que eu consigo finalizar Esse maluco aqui Com crossbow? Sanctum flare 280 Ahn Será que eu consigo Dar stop Dê stop no inimigo Boa Inimigo com stop É menos um Caramba O salamander desse bicho Tá muito dano, cara Cvaramban Tipo Oxidibag Duke Tá muito Toma Tremas Que Face Tremas Mark Música Sim Hum, eu não quero acertar o dragão, mano Vou acertar esse cara aqui Tome Ué, o Beastmaster Gump Por que que eu não ataquei com o Beastmaster Gump? Alguém atacou antes de mim Nossa, eu dou tão pouco dano assim com essa personagem, cara Dei, stop, mais um inimigo, GG Esses ninjas são casters, né, eles não atacam a gente E ataca sim Filho da mãe Eu tô com stun Como é que eu vou conseguir bater nesses inimigos aqui, vamos ver É, deu stumble Era meio óbvio que ia dar stumble, né Opa Vou curar o velho, mano Mas eu esqueci de botar a skill que tirava debuff Droga Vamos lá, dragão Será que eu consigo finalizar alguém aqui? Seis centão, toma Aí sim, mano Eita Vou ter que paralisar mais inimigo É o jeito Vou matar mais inimigo Paralisar mais inimigo Melhor só bater Posso petrificar esse ninja aqui Pra ele não encher mais o saco Porra, 60% será? Funcionou Caramba Que sorte Que sorte Ah, estamos sem MP Hum, matei Boa Boa Deixar a arqueira no meio Não foi uma ideia inteligente, galera A gente devia ter flanqueado Porém Deu certo No fim das contas No fim das contas Não foi tão ruim Deixar ela no meio, não Por que que eu tô com menos resistência a gelo? Vamos bater nesse bicho aqui Abada 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 é o que dá mais dano Mas não necessariamente É a melhor skill pra usar Vamos flanquear esse bicho aqui Vai dar stumble de novo Não Consegui atacar Eita porra Deu robô nos aliados Hora de atacar Nossa arqueira Ela é inocente Não sei o que fazer aqui Vamos ir pra cá Uhum Quatrocentão Cara Esse mago de água É muito bom O mago d'água Tome Parece que tem uns golems Uns ciclopes Que são bem mais fortes Do que outros Esse aqui Obviamente É mais forte Do que aquele outro ali Caralho Não morreu ainda não O bicho não morre não O bicho é resistente Vamos vir pra cá Pra dar espaço Pros aliados ali Que tão No confronto ali Toma Morreu Morreu Vem pra cá Pra ficar distante Pra não tomar uma bola De fogo na boca E morrer Tá todo mundo com roba Ninguém anda O Mirdim anda Vambora Tome A gente A gente ainda tem Um ninja Pra lidar Agora que eu me liguei Tem um ninja Aqui ainda Tomara que ele não Desperte no meio Da porradaria Nossa Deu 800 de crítico O mago Cacete Como é que pode Ah Bloqueei Pronto Acabou Agora falta matar O ninja púrpura Do Dragon Ball Me curar aqui Vai que o ninja Vire em mim Me dá um HK Não quero morrer Tome Caramba O ninja é muito chato Cara Com a sarabatanazinha Dele ignorante Não dá pra acertar O ninja daqui Droga Pra cá Sanctum Flare Vai dar dano Vai dar stop Boa Tomou stop Otário Não vai mais correr De mim Tenta correr De mim Agora Cusão Dragon Scale Vai tomar Vai tomar Vambora Vambora Caramba Tem um cavaleiro Que vai dar problema Pra gente aqui Galera Esse knight Vai dar problema Aqui Deixa eu ver um negócio As vezes As vezes eles tem Armas Que valem a pena A gente pegar Tipo Capturando eles Mas parece que Esses aqui Não tem não Eu tava fazendo Foranfa E eu ganhei um escudo Muito massa Que é esse escudo Aqui ó Dragon Scale Farmando 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 bicho E eu fiquei Desde então Eu fiquei de olho Nas armas Que os inimigos Possuem Mas aqui Não tem nada Bom não Vamos trocar O Exorcismo Da mulher Aqui Reloize Que é a habilidade De tirar Debuff Pronto GG mano Gump Fera Gelada Acho que pra cá Vamos tirar O Tail Lash Não sei se Vamos deixar Rampart Aura Vamos tirar O Pinsert Ataque Vamos colocar Acid Breath Nível 2 Isso vai ajudar Mais Vamos colocar Ela Caster Ela usando Magia Melhor do que Nessa parte Aqui vai ter Muito Cavaleiro Vai ter Muita coisa Junta É melhor Tacar magia Neles O ruim É o cenário A única coisa Ruim É o cenário Aqui O resto Tá de boa Eu vou vir pra cá Pra esse lado Aqui É melhor Não Não peraí Vamos pegar Essa carta Aqui O Den Lord Com a habilidade De cura É bom ter Essas habilidades De skill trigger O Gump Vem pra cá Vamos lá Canopus Eu vou lutar Pra cá Pra cima É bem mais fácil Pra cá Do que ir Pra outro cenário Ali Vou deixar Que esses dois Venham pra cima De mim Ah Eles deram a volta São inteligentinhos Eles Vamos vir pra cá Com a nossa arqueira Blanquear os inimigos Por ali Por trás Caramba Não consigo passar Tá um engarrafamento Aqui Só uma pedrada Ficou um engarrafamento Aqui, mano Vamos subir Aqui com você Vai lá Denning Sobe Denning Ficou um engarrafamento Aqui, galera Nossa Não dá dano Ele trigou A habilidade dele De defesa Olha essa merda O cavaleiro Não deixa a gente andar Agora que eu me lembrei Ele tem essa passiva De não deixar andar Filho de uma égua O que eu faço agora? Mais fácil Eu vim pra cá Ficar esperando ele andar Ou alguma coisa Acontecer É desgraçado Isso, cara Dá o seu MP aí, otário Não vai usar magia, não Tome, Roger O nome do assassino É Roger Caralho É brasileiro Vou bater nesse cara aqui, mano Tomou Ah, meu Deus do céu Onde vem ele é cá? Mano Boa, correu Correu Toda vez que o inimigo é flanqueado Ele muda de posição Isso é bom Ou ele vai tentar causar Um potencial dano Em algum inimigo Em algum aliado seu Que ele consiga bater Que ele consiga tirar mais vida, né? Mas aqui, pelo que parece Ele correu Correu porque ele tava preso O pressure wind Pra retirar a resistência dele Pronto, ele vai tomar mais dano de magia Agora Cara, eu vou Desbagaçar esse inimigo aqui Com o Gampy agora Pome Nas costas Cusão Hum Não Ah, meu mouse trollou Tá de sacanagem, cara Mouse nojento Vamos voltar o turno aqui Fui mirar pra ver se dava pra pegar ali O mouse atirou sozinho, cara É trollada bonita, galera Mouse fazendo pegadinha com a gente Eu acho que eu vou Eu posso atacar ali em cima os dois Mas acho que eu vou atacar aqui embaixo Ele tá quase morrendo já Se esse cara atacar alguém Ele morre Se esse Roger atacar alguém Alguém que tenha Como revidar, né? Vou vir até aqui Melhor vir até aqui Bater E deixar esse aqui pro dragão matar Toma, morreu Acabou Esse é o Danny Esse é o Danny que eu gosto Morreu também Acabou Chega que palhaçada Vou subir agora ali Com esse dragão Duzentos 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 e pouco Cara, eu vou Flechada normal E eu vou guardar pontos Pra usar Empiria Shot Naquele Ciclope lá Vou montar aquele Ciclope Preso com Empiria Shot É o que eu vou fazer Ice Prison Toma bastante dano Vamos limpar o debuff Do Gump Pra ele não tomar mais dano De fogo Duzentos 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 Eu acho que eu não acerto ninguém aqui, cara. Hum, acerto sim. Toma, crítico. Rapaz, esses maguinhos do começo brilham, né? Os caras brilham. O dano deles é alto pra caramba também. A gente deixa de usar eles porque tem feiticeiro, né? Porque tem outros personagens, mas eles são muito fortes. O dano deles é alto pra caramba. Sim, bora. Puro velho Gump. Não morra, velho Gump. Fora este Gump. Vamos pegar a carta aqui. O Acid Breath pega até lá em cima, ó. Que legal. Acid Breath permite que eles tomem mais dano. A gente derrete a armadura... Não! Ai, caralho. Ô Mouse Troll da porra. O Acid Breath aumenta o dano que eles levam na armadura deles. É muito útil. Caramba, deu crítico. Nossa Senhora. Eu não vou lá em cima, não. Vou ficar esperando aqui. Vamos jogar uma cura no velho aqui, ó. Comida! Eu tô pensando em usar uns personagens assim. Ao invés de usar um healer e tudo mais. Pra poder... Poupar espaço de dano, né? Ao invés de levar um healer secundário. Levar um Beast Tamer pra curar. Só que eu não sei o quanto que isso vai ser útil. Por quanto tempo, né? Porque o healer tem cura toda hora. O Beast Tamer vai ter cura só... O quanto ele tem item pra jogar na sua boca. Pode ser que não seja útil. O quanto que eu tô esperando que seja. Será que dá pra dar uma furada aqui? Caramba, peraí. Quero dar uma baforada ali em cima, mano. Beleza, deu Breach nele. Mas não é esse que eu quero matar, não. Talvez eu consiga matar ele com Canopus, não sei. Mas não é esse que eu quero matar, não. Mas não é esse que eu quero matar. a droga silenciaram mano tá de sacanagem cara fui silenciado tá vamos lá e vou correr para cá para trás vai jogo troll e vamos segurar eu vou tacar foguito aqui em vocês mano tem que fazer não para cá vou tirar o debuff do velho no próximo turno a gente dá um dano ali e a canopso sobe aqui a canopso putz não dá para acertar quem eu quero não a nossa certa pedra cara tá de sacanagem canopso pera aí aqui dá para acertar aqui eu quero talvez mas Vamos lá Deu stop nesse aqui No próximo turno eu desço e bato no cara ali Empyrean Vamos lá, stop mais um Boa Eu só não usei no cicloco porque Provavelmente não ia pegar Aforada Ele limpou Que engraçado Aê Morre os dois de uma vez Não me encha mais no saco Não encha mais O meu saco Que engraçado Toma Apresentão Não gritou Se gritasse é tomar na boca Esses cenários São prejudiciais As nossas estratégias Nunca dá certo Esses cenários aqui Que a gente quer fazer Tome Olha a tubuleta de fogo na cara Princess Mark Olha Eu vou querer essa Princess Mark Talvez eu vá Talvez caso eu queira ficar trocando A A A Katia de classe Pra pegar coisas com ela A A A A Princess Mark Seja útil Pra gente Empyrean Top Beleza Ah, gritou, droga Nunca dei a Princess Mark Puta merda Ah, catei Tá aqui Mas não sei se veio do combate ou se veio da Do loot, né Pode ser que ia vindo do combate Seguinte, galera Pera aí Eu me lembro de... Eu abaixei o som Eu abaixei o som porque eu devia Estar grindando Aí... Tava incomodando Vamos aumentar Beleza? Vamos ver o que tem aqui Se tiver dragão Não tem dragão Olha esse inimigo aqui, fantasma górico Necromantes conseguem recrutar esses inimigos aqui Se eu não me engano Tem até um padre QV do outro lado, ó Ah, é tudo inimigo normal Vamos levar os mesmos personagens aqui Vamos acabar com... Vão ficar pra frente com a Ferra, com a nossa dragoa Quedrada em você Toma! Mother's blessing Meditate Fica parada Fica parada Fica parada Fica parada Vão ficar pra 55 Aba Vai ser fácil esse combate aqui, galera Vai ter muito problema, não Ah, acertou o amigo Ih, mano, eles tem um mago que vai... Eles tem um médico que vai curar E agora? Como é que a gente faz? O Canopus consegue chegar lá? Será que eu consigo finalizar esses inimigos aqui que estão fracos antes do médico curar? Não consigo petrificar Não matou, droga Toma aqui, então, estando na boca Toma aqui Vamos lá. Ainda bem que o padre não curou o cara. Toma, acabou. Já foi um inimigo já. Caramba, não morreu o cara. Inimigo resistente da porra. Vou acertar os dois aqui, não tô nem aí, mano. Acerta o Benny no processo, não tem problema não. Depois é só limpar o debuff dele e fica tranquilo. Tem o Lash. Batei normal, cara. Vou deixar você andar não. A Dragoa aqui na frente não vai deixar ninguém andar. E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos vim pra cá Dá paralisia nesse cavaleiro aqui Pronto Paralisia vai ajudar a gente Em situações onde o RNG Tá do nosso lado Ou seja, nenhuma Mas a gente tenta Vou pegar MP aqui Por um único motivo Vamos paralisar esse cara aqui Boa, toma o stop GG O MP que a gente pegou vai ajudar Morreu Hit kill no padre Acho que eu vou vim pra cá Dá uma baforada aqui Pronto, os dois estão com o breach Vou tapar a passagem do cara aqui Com o canopus E vai tomar Mantis Strike Gump Vem pra cá Pra bufar a sua dragoazinha Caso ela precise Não sei se eu tiro o debuff Vamos vim aqui Vai Ahn O que eu posso tacar aqui Que dá dano Vamos tacar o Pressure ring Toma Pular aqui ele não consegue Acredito eu Aquele ali tá foda Nossa, esse Azulzão tá foda, hein Esse cara não morre não Boa, finalizamos o bicho Aqui Nossa É, o Ranging Gale Até que é forte, né Ele dá Ele dá conta De dar dano Ah, o cara curou Safado Beleza Eu vou bater em você Pra dragoa Não vou usar especial Vou guardar tudo Pro chefão Que tá vindo ali Vou vim aqui Será que eu acerto Alguém daqui? Acerto Caramba Que mira boa, hein Sendo que não matou Ai? Como a gente até Você quer Que Ou Não Ou 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 Ah, rapaz Vou tirar o debuff de você, Mirgin Você dá dano Canopus, por favor, Canopus Faz alguma coisa aí Mata esse inimigo forte Caramba, Canopus Tipo, não dá dano Tá bom, vamos pegar a cartinha de dano aqui Se a gente queria dar dano, era só pegar a cartinha Aposta a gente de novo Porrada Toma Se curou Ah, o cavaleiro não consegue bater, mano Ele fica se curando Ah, caramba Putz, tem que tirar o debuff do Denim, cara O debuff que o Denim tá Tá aumentando o dano que ele toma Mágico, né Vamos pegar a crítico aqui Vamos farmar com a Morgaine ou a Imperia Pra dar muito dano no próximo turno Ahn, vamos lá, Denim Eu vou tirar isso de você E esperar que você não morra Eu espero que você não morra, Denim Se você morrer, a culpa não é minha, não Nossa, de novo Toda hora esse cara triga o apostate Que é essa habilidade de Ignorar dano mágico Deixa eu tirar isso dele Pronto, tirei Vou bater normalmente, cara Deixa eu dar um Infinity nele Acho que o Infinity vai arrancar metade da Mil e... morreu Caralho, 15 Não é possível Vamos pra cá Caramba, ele tem dois apostates trigados ali Ele não morreu pra um Não é possível O cara deu Não, mano Esse inimigo é o Highlander Ele foi preso aqui na caverna Porque ele era uma ameaça muito grande Pra humanidade Esse chefe aqui Tá em outro nível Ele deu o parry Ele deu tudo ali Ele tá preso aqui Porque ele era uma ameaça gigantesca Se ele tivesse sido solto No mundo do jogo A gente não teria zerado não O cara deu dois apostates E um parry Tá louco Vamos dar vai Onde aqui Envenenar Pronto Tá envenenado, otário Falange Pra apanhar menos É um filha da puta Olha lá Morreu Pronto Acabou Chega Chega Encerra esse inimigo Presso Trさい Pronto Pronto É Desil Pull Pronto Um Pronto Tronto OK 여�한� Pelo Reses Join They wie devoted Co Como Tem ExRE Hoje É Há Qual Claro É Ex Const juices Toma Daqui a pouco a gente pega a última habilidade Do crossbow Com o canopus E aí a gente vai tá dando Um dano muito melhor Alguns personagens Eu devia tá Usando só por terem os É Medalhões, medalhões não né É polares que aumentam O dano, tipo o Juna É O Denny tá com o do Bárbaro que aumenta o dano de machado Então alguns Eu devia usar só por causa disso Mas eu tô só usando os que eu quero Mesmo Nossa, o range da Morgaine é gigantesco Mas não pega lá não A Olivia também Não pega lá não Ah, se fudeu Tome Caramba, mano Combate demorado Beleza Beleza Agora é o quarto andar Meu Deus A arquitetura do negócio Mostra que a luta vai ser demorada Vamos ver aqui Ahn Tem inimigo pra cá Tem mago pra cá Tem dois dragões Tem dois ciclopes Ok Tem dois dragões A gente coloca A gente coloca o nosso Dragon Slayer aqui O Juna Fica atrás Você fica na Aqui Ahn E a gente traz mais um personagem Pra ajudar Vamos trazer um Algum mago d'água Aqui Vou botar os magos Aqui O Canopus Aqui Não, peraí Tá tudo errado Aí, pronto Ahn Canopus Os magos Ahn Vamos fazer um negócio Aqui que tá errado Essa healing salve Tá errada Era pra ter a Mandy Que é a que cura mais Depois de jogar Que eu percebi Petri Burst Drain Mind Acho que eu vou deixar Só uns feitiços aqui De ajuda Ele não usa Essa habilidade mais forte De água, né É uma pena Depois eu vou craftar Uma Ahn Sorcerer's Robe É mais forte também Tem dado mole nisso Vamos ver aqui Ahn Tira isso aqui Coloca Mandy Ahn Isso aqui Coloca Mandy É Essa roupa d'água É a mais forte Que eu tinha colocado Fora isso Tá todo mundo bem equipado Tira a Drain Mind Coloca a Petri Burst Que é melhor Pronto Detrificar ajuda muito Nas lutas Cara É isso Bora Um healer só GG Puta merda Será que o Juna Toca a habilidade De dragão Agora eu buguei A mente aqui Eu odeio isso Mano Toda hora eu tenho que ficar Olhando as habilidades Do meu dragão Do meu dragão Deixa eu ver aqui Tá com a habilidade De matar grifo Puta merda Não Pera aí Retreat galera Não dá não Ah meu Deus do céu Eu Minha memória De peixe Vambora Vou tirar as habilidades Dele Cadê Dragon Slee Pronto GG mano Vamos pegar crítico aqui Com a fé A nossa dragoa Não Dragon Slayer no caminho Vamos subir aqui com o Danny Pra ajudar aqui em cima Vamos vir aqui Vou mirar no maguinho Caramba, já tá... Esse mago é muito fraco, beleza Meditate, vou virar nele Tomou Aqua Blast na boca É chato ser trouxa Eu vou esperar que eles cerquem o Mirdin Pro Mirdin Conseguir atrair a atenção dos dragões ali Cura a menina Pronto, fica parada aqui de boa Boa, mais ou menos o que eu queria Que eles viessem pra cima do Mirdin É chato ser Já acabou a mana do personagem. Ele nem fez nada. Eu batei nessa jacaroa aqui em cima da escada, mano. Toma. Quinha tão na boca. Sou Beast Master Gump, vadia. Vamos vir aqui. A gente vai ter que pegar aquela fuzileira. Um bom fuzileiro. Não dá pra ver se é macho ou fêmea. Meio ou fêmea. Não! Caramba! Ah, mouse ruim! Ah! Vamos ter que voltar aqui com o chariote tarô, porque o mouse nos trollou. Vambora! Morreu! Boa! Calculei certinho o dano. GG! Aqueles dois cavaleiros estão descendo ali. Vão demorar? Vão demorar? Se tornar um problema? mesmo esquema com os dragões que a gente fez com os inimigos na luta passada. Aguenta o tempo que for necessário pra guardar o especial pra eles. caralho, Canopus. Caralho, Canopus. Uhum, vem pra cá Será que eu consigo derrubar esse cara daqui? Derrubei? Otário Era isso Nossa senhora, tem que tomar cuidado Tomara que ele não derrube o meu maguinho Não derrube o meu maguinho, não Hum, vou matar logo esse dragão aqui, mano É uma pena ele só tomar isso de dano, mas... Meditate, por favor Meditate Ah, droga Tá, vou mudar drain em MP nesse bicho aqui Não pode mirar em ali Vamos mirar no bicho aqui Pronto, fiquei com 46 Nossa, eu pensei que eu fosse ficar com mais MP do que 46, né Ah... Vamos descer Vamos vir aqui atrás desse dragão aqui Dos então... Um... 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 Caramba, não vai matar, mano. Darkweight, vai lá. Não deu debuff, cara, que eu queria. Ah, morreu com veneno, boa. Cacete, mano. A coisa mais difícil que é matar um bicho desse. Carta de força. Morre pedrada na boca aí, pra deixar de ser trouxa. Vamos vir aqui pra baixo. Ih, aquele padre tá todo mal posicionado. Até agora ele não curou ninguém. Ah, vai empurrar meu maguinho. Deixa meu maguinho em paz, maluco. Ahn, o que que eu faço aqui? Vou atacar esse maluco aqui. Vou atacar o dragão. Ele, dragão. Nossa, eu perdi vida também, cara. Que merda. Por causa da armadura do bicho. 34. 100. Nossa. Tem que bater nesse dragão aqui, cara. Embora ele esteja com a armadura, a gente tem que bater de qualquer jeito. Não adianta. Eu devia ter colocado a habilidade de arrancar a Dragon Scale do inimigo. Mas eu não coloquei, não. Tô com preguiça. Morreu esse aqui. VG, esse aqui morreu. VG, esse aqui morreu. Droga, não deu o debuff que eu queria. Se desse Breach nele, ele perderia mais vida. Nossa, Dragon Scale tá me irritando, galera. Vou tirar o debuff do dragão aqui pra ele bater mais forte. Dá um stop nele. Boa, tomou stop. Caramba, cara. Que chatura esse dragão, cara. Não mata o mago, não. Pelo amor de Deus. Caralho. 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 Um, do que eu acho que é difícil entrar no seqüente de arragar? Ah, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caramba, não morreu, cara. Olha isso. Eu nunca vi um bicho pra ser tão resistente quanto um dragão nesse jogo, com o Dragon Scale ativado. Ainda curaram o desgraçado, mano. Ainda bem que ele tá com o Stop. Não, não morreu. Slumber Algum debuff, cara Pelo amor de Deus Esse inimigo vai ficar enchendo Nosso saco pra sempre Se a gente não der um debuff nele Bom, esse ciclope vai morrer pro veneno Acredito eu Qualquer outro inimigo a gente vai arregaçar Vamos empurrar pra fora, tá? Tchau Nosso cavaleiro Não é nem um pouco honrado, né? Parece que alguém tem jogado For Honor Vai tomar Mantis Strike Se não morrer Morreu Tomei dano, mas ele morreu também Odeo 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 A CIDADE NO BRASIL RUINATION Adeus Morreu Vamos lá, dragoa A bada não dá Não deu debuff, cara Ih, tem um padre ali, ó Meditate Aquele Meditate roubado Crítico Maravilha Vou curar os trens aqui Meditate E aí A CIDADE NO BRASIL E aí 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 O padrezinho deles, coitado. Não fez nada. Os aliados do cara tudo tomando porrada. Ele lá em cima olhando. Morreu. Aê. Caramba, hein? É agora, galera. Guardião. Eu nunca vi a gente ter que descer um templo tão grande, cara. Sim, bora. Santuário de Xoxonel. Ah, esse jogo troll. Esse jogo é muito troll. É um jogo troll demais. Ah, é um Ciclope. Olha lá, o líder deles. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar a Teimosa. Vamos tirar o Juna, que ele não é mais necessário. Vamos levar a Teimosa. Quem mais a gente pode levar aqui pra ajudar? Acho que é a Osma, né? Algum personagem de Gelo. Porque... Gelo é forte contra... Não, acho que é algum mago, né? A Magaline. Pronto. E um Healer. Cadê o Donalto? Pronto. Pronto. GG, mano. GG, boys. E o negócio é matar o chefão, né? Eu sou um servo de Xoxonel, deusa do fogo. Se quiser se tornar um oráculo, precisa me enfrentar. Derrote-me e prove sua qualidade perante a deusa. E Fritz. Ah, vamos vir aqui. Já pego isso aqui. E... Será que eu consigo derrubar pelo menos um deles? Vamos vir aqui com a Hydra. Toma. Terra ganha de choque. Por isso que eu trouxe essa Hydra. Vamos vir aqui. Ah, acho que eu vou ficar aqui na frente com o Gump Vamos vir aqui Eu quero atrair esses inimigos pra cima Vou ficar esperando, não vou pra cima não Tô com medo de morrer Medo de morrer, medo de morrer Uh... Vamos dar dano single target aqui, mano Não vale a pena dividir dano nesses bichos, não Tem muita vida Será que o Mirdin consegue derrubar? Não consegue, não Vamos vir pra cá, vai Se ele me bater por baixo Eu consigo empurrar ele com o escudo Se ele me bater pela frente, eu não consigo fazer nada Mas se ele me atacar pelos lados, eu consigo empurrar ele Aí, consigo Vou empurrar ele pra fora no próximo turno Se ele me bater por baixo, eu consigo empurrar ele com o escudo Vim pro meio Pra gente dar muito dano naqueles caras que estão vindo pela frente Teimosa, pego o buff Boa Boa Editate Acabviolent Dizendo Acab Caiu Não vou nem andar Vou ficar parado Capaz de eu fazer merda andando aqui Vamos colocar esse inimigo pra dormir Pronto Vou derrubar ele com o Mirdin depois Pronto 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 Vem pra cá Vou mirar no chefão, cara Droga, não causou stun Que era o que eu queria Queria causar stun no desgraçado Ahn, Dark Weight, vai dar 81 de dano Não aconteceu nada, puta merda Não Ah Acabei usando a cura em mim Deixa eu voltar aqui, mano Mouse troll, velho Vou vir aqui Atualmente eu tenho dois inimigos na vida O YouTube e o Mouse Preciso derrotar um deles, pelo menos Pra sobreviver Veneno Tira o resiste do cara Ah, isso que eu fiz foi arriscado, tá Não devia ter feito mais Se o Mirdin puder andar pra cá Eu derrubo o inimigo Da plataforma, ele morre E Frit, toma água E frit, toma água Fala, não vai conseguir Tira, derrubada Tira, do bagulado A espadaisa A espadaisa E frit, toma água Especial A espadaisa A espadaisa Toaça A espadaisa A espadaisa A espadaisa Talvez ele morra Beastmaster Gump vai matar ele Beleza, martelada no Ciclope Cara, o que você vai fazer com a gente? Minha, nossa senhora Beleza, o cara tá com a supernova no grupo Esse Ifrit tá sendo um pouquinho mais forte do que os outros, né? Os outros ao invés de usar habilidades deles Eles usavam habilidades genéricas Habilidade dos animais que eles estavam transformados Então o Ifrit tá sendo Tá sendo bem forte Não Uhum Meu irmão Que medo de cair daqui Parei todo mundo Parei no tempo ali, o desgraçado Será que eu consigo derrubar esse bicho lá embaixo? Eu acho que é impossível, né? Eu acho que é impossível derrubar o chefão Caralho, tomei stun É impossível mesmo Tomando stun não tem como derrubar ninguém, não Uhum Não tem como derrubar Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não derrubou, cara Ok Antes strike Beleza, tomou crítico Já já esse chefão morre Uma jogada Não tem que colocar eles Um jogo de Vamos lá Agora o Danny não tem mais o debuff Aquela arqueira vai morrer, não tem o que fazer não Nossa, ele estunou os dois, cara Cara, ele bateu no Canopus O que está acontecendo com esse chefão, cara? Por que ele bateu no Canopus? Faz sentido nenhum essas decisões que a inteligência artificial toma no jogo Não vai morrer? Vai morrer agora Vai, Danny Peraí, filha da puta, que não Deu o golpe final, nojento Magnífico Caramba, mano, o templo do fogo foi maneiro, hein? Foi desafiador Fuzil, falso, shieldcraft, o arco Nossa, liberamos itens bons, hein? Agora ficou faltando dois templos, galera Agora está faltando dois templos O da terra E o do vento, não é? Não, peraí O lasanha é qual? Agora estou em dúvida Vamos vir aqui Party Danny Que é o que pode equipar todas as magias do jogo Vamos vir aqui em skills Vento Terra não foi Rai já foi Água não foi Fogo já foi Gelo já foi Então é isso Está faltando Está faltando água Terra E só, não é? Ou vão abrir outros dois templos como trevas e luz? Provavelmente vão abrir outros dois como trevas e luz É isso, galera Vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido E... Falou